O fato é que o GTA esteve em Moribeca transportando vítimas de um acidente e a gente vai trazer informações a partir de agora às 12h28. Põe na tela! GTA faz transporte de vítima em estado grave de Moribeca a Aracaju. Vítima foi socorrida de acidente entre carreta e ônibus. O grupamento tático aéreo GTA atuou em um resgate de vítima para atendimento médico de urgência em Aracaju. O GTA foi acionado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU para atuar no transporte de uma vítima de um acidente entre um caminhão bitrem e um ônibus em Moribeca nesta quarta-feira, dia 28. O comandante do GTA, Coronel Fernando Góes, explicou que a equipe se deslocou ao local que era de difícil acesso para o pouso de aeronave. Por ser uma área de canavial, o comandante Rubens fez um procedimento com segurança e constatou com a equipe médica a existência de múltiplas vítimas. O Coronel Fernando Góes revelou que o estado de uma das vítimas era considerado grave. Uma das vítimas estava com pneumotórax, que é um trauma muito grave no tórax. Identificada a vítima, ela foi estabilizada e colocada no helicóptero, sendo transportada para Aracaju e entregue ao SAMU com vida. Pontuou. Acompanhe com exclusividade as palavras do Coronel Fernando Góes. O GTA ontem foi acionado no período da tarde, pelo SAMU, via Ciospe, para atendimento a um acidente na região, no município de Mulibeca, não era na sede do município. Inicialmente, um acidente entre caminhão e ônibus. Porém, ao chegar no local, a tripulação médica e aeronáutica constatou que era, na verdade, um acidente caminhão, carro, caminhão, ônibus e carro, com múltiplas vítimas. E nesse cenário, num canavial. Então, numa área de difícil acesso para a aeronave pousar. Teve que pousar um pouco mais distante, mas ainda em condição de atendimento. Chegando no local, a equipe médica observou o nível de gravidade de todos os feridos, né? E constatou que uma das vítimas tinha um pneumotórax, um trauma muito grande no tórax, que inviabiliza a pessoa a respirar. Então, nesse tipo de cenário, nesse tipo de consequência, de sequela, a rapidez no socorro é essencial. Por isso que o GTA foi acionado. Chegando no local, a vítima foi rapidamente estabilizada e colocada na aeronave. E em pouco tempo, pouco menos de 15 minutos, já estava sendo entregue aqui, no UZI, para que recebesse o tratamento especializado e, assim, a preservação de sua vida. Esse tipo de rapidez, de tempo de resposta nesse tipo de ocorrência, ele é fundamental para que a vida da vítima seja preservada. E, sem dúvida nenhuma, esse transporte feito de ambulância demanda um tempo muito maior. E aí, o risco de morte que essa pessoa se expõe, ele eleva absurdamente, ele eleva consideravelmente. Por isso que esse recurso do transporte aeromédico nessas situações, ele é determinante para o bom encaminhamento da ocorrência. Sérgio Antony, para o Portal 93 Notícias.